Eu sabia que você ia gostar, não é pro teu bico não, não é pro teu bico não Ó, queridos telespectadores, é o seguinte, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos Minha querida Baianinha, vocês estão hoje em espetáculo, por favor, encerre de uma forma sensual Para que o pessoal acompanhe o canal livre que vem na sequência agora na banca Sim, acompanhe o canal livre que tá vindo na sequência E até o próximo domingo Tchau, gente, bem-vindo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente